Boa tarde, Beto Rigo, boa tarde você em casa que acompanha o Balanço Geral, meio-dia, nesta edição de quarta-feira. Você confere agora imagens ao vivo do Brilhantina Francílio Tintura, mostrando aqui o Jonas. Ele acabou de ser preso pela equipe Força-Tarefa da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Piauí por força de um mandado de prisão. É que o Jonas faz parte de uma equipe especializada em arrombar veículos estacionados. Olha só, essa organização criminosa não só arromba quebrando os vidros de carros estacionados na rua, como também eles utilizam de alguns dispositivos que conseguem então atrapalhar o sistema de trava elétrica do veículo. O cidadão para o carro, sai do veículo e através do controle aqui na chave, aperta lá o sistema de alarme acionando o sistema. Só que eles conseguiram então, através da tecnologia, atrapalhar o funcionamento desse sistema e assim eles conseguem praticar crimes de furtos dentro de veículos que estão parados na rua. O capitão Frazão, que é o comandante da equipe Força-Tarefa, tem mais informações em relação ao Jonas. Comandante, o Jonas não é o único integrante dessa organização, como também não é apenas veículos, os alvos então, desse pessoal que vem praticando essa mortalidade criminosa. Boa tarde. Boa tarde. O Jonas já é conhecido da gente nessa prática delituosa. Estava sendo procurado desde o ano passado, já tinha uma mandada de prisão em aberto contra ele. E todos os dias estão praticando esse tipo de crime em Teresina. Semana passada tivemos esses crimes, uma senhora teve o seu carro quebrado e levaram o seu cartão e, por infelicidade dela, tinha uma senha e eles conseguiram sacar mais de 10 mil reais em seguida. E assim, o Jonas, como a gente estava procurando hoje, recebeu as informações que ele estaria ali no bairro, na área do bairro do Iceu. E prontamente nós fomos lá e conseguimos efetuar a prisão do Jonas e estava de posse dele uma moto também que tem restrição de furto e roubo, está ali em cima da nossa viatura. Agora, além de ser cumprido a mandada de prisão, ele vai responder também pelo crime ali com relação ao veículo roubado. Comandante, momento da ação da polícia para fazer então a captura aqui do Jonas. Ele tentou esboçar algum tipo de reação, atrapalhando o caso resistência? Bom, na verdade, a modalidade criminosa do Jonas é, geralmente eles são tranquilos, é o estelionatário, o estelionato, é o 71, é o cara que vai na mão grande, na oportunidade. Geralmente eles não usam de violência, mas está aí, ele deu prejuízo a muitas pessoas aqui em Terezinha, todos os dias eles cometem crimes. Se alguém conhecer o Jonas e for vítima dele, vá para a central, que ele vai ser autuado em flagrante agora. Então, como ele não sendo o único integrante desta organização, é claro que outras prisões ainda sobre este assunto podem estar acontecendo? Com certeza, eles atuam geralmente na região, na zona leste, que é onde tem os carros, que as pessoas deixam notebook, deixam mochilas com dinheiro, com armas. Todos os dias a gente notifica esses crimes, todos os dias temos essas ocorrências. Eu acho que ele responde o processo na área do primeiro, na área do décimo segundo, na área do oitavo. Então, assim, ele é jovem, mas tem uma ficha bem extensa, uma ficha criminal, todos nessa modalidade de furto e roubo. Pode ter participado também de um roubo contra uma loja no centro de Terezinha. É, está sendo investigado pelo primeiro DP, tem imagem dele nesses crimes. Facilmente foi reconhecido, porque a gente já conhece, eu estava falando para ele, a polícia já conhece até a sombra dele. Então, ele tem que, ou ele muda de profissão, ou vai estar sempre sendo preso. Ok, muito obrigado, capitão Frazão, comandante da equipe, por sua tarefa. Esse aqui é o Jonas, que vai ser encaminhado dentro de estantes para a central de flagrante de Terezinha. A gente chama aqui o Francílio Tintura, para mostrar aqui na mesa também o material que foi apreendido juntamente com o Jonas. Tem aqui esse cordão de ouro, tem esse relógio, que a polícia já tem aí uma suspeita que possa ser um objeto relacionado ao roubo que aconteceu contra uma loja no centro de Terezinha. E esse aparelho celular. Como o capitão Frazão também já falou, lá em cima da viatura da polícia tem uma motocicleta. Olha só, o policial acaba de anunciar a confirmação que aquela motocicleta, através da numeração do chassi e da placa, se trata então de um produto de roubo e furto. Então, já essa qualificação também que cai por cima do Jonas aí, sobre as suas modalidades criminosas. Mais informações ainda sobre este assunto, você continua acompanhando dentro do jornalismo da TV Antena 10.